A City é um lugar onde tem vários heróis. Eu vou amostrar um pouco desse pra vocês. Esse é o Max Steel. Esse é o Hulk. Não olha torto para ele não, cara. E essas são as tartarugas ninja. Nick, Nick, a entrevista aqui, cara. Nick, 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 Nick. Ei, ei, peraí. Leon, Leonardo, você também é... Esse é o Thor. E aí, irmão, tamo junto. Como é que tá o cabelo? E esse é o Rex, o rei dos dinossauros. Agora você sabe porquê, né? E esse é o Capitão, o líder de todos os heróis. Por a City. Heróis! Por a City! A- 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 Legenda por Sônia Ruberti